Fala, galera maravilhosa! Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do Carol Flix. O papo de hoje é sobre regência verbal. Pode respirar fundo, porque regência nada mais é do que o estudo da preposição exigida pelo verbo. Será que o verbo exige preposição? Se exige, qual é essa preposição? Quais são as pegadinhas? Aqueles verbos em que, dependendo da preposição que vai aparecer, o significado pode mudar. Já parou para pensar nisso? Tem verbo que, simplesmente, é a questão de você falar se está certo ou se está errado. Mas tem outros verbos que, se você usar ou não usar, ou usar uma preposição diferente, você vai mudar o significado daquilo ali. Então, é o seguinte. A gente vai começar pelo verbo que mais aparece em provas de concurso, que é o verbo assistir. O verbo assistir tem, pelo menos, três significados principais. Assistir pode significar ver, olhar. Pode significar dar assistência, ou seja, ajudar. Pode significar morar, residir, ter uma casa em tal lugar também. Quem vai fazer essa diferença é a regência, é a preposição que você usa ou que você deixa de usar na hora de completar o sentido de um verbo. Então, vamos lá. Primeiro, o verbo assistir com sentido de ver. Esse verbo é transitivo indireto, ou seja, ele exige preposição no seu complemento. E a preposição que ele exige não é qualquer uma, é a preposição a. Então, quando você quer dizer que você viu alguma coisa, você vai dizer que assistiu a. Se a palavra for feminina, a palavra que vem na sequência, você vai usar um acento grave. Então, por exemplo, eu assisti a novela com crase, bonitinho. Se for uma palavra masculina, você pode usar ao. Eu assisti ao filme, beleza? Assistir ao jogo, por aí vai. Esse é no sentido de ver. Se você quiser usar o assistir no sentido de ajudar, de dar assistência, aí você vai ter que usar o verbo transitivo direto. Ou seja, aquele que não exige preposição no seu complemento. Como assim? Vamos imaginar uma frase. Eu assisti o idoso atravessando a rua. Eu assisti o idoso. Eu fiz o quê? Eu ajudei. Eu dei uma assistência. Se eu disser que eu assisti ao idoso, eu fiquei olhando. Eu assisti ao idoso atravessando a rua. Fiquei bem parada, bem fazendo a egípcia. Agora, eu assisti o idoso, VTD, sem preposição no complemento, significa que eu dei assistência. Agora, pra você usar com o sentido de morar, residir, você vai usar a preposição em. E a transitividade vai ser, a classificação da transitividade vai ser verbo intransitivo. Você diria assim, a professora assiste em Curicica. Quer dizer que eu moro em Curicica. Professora, mas eu não posso dizer que você tá vendo alguma coisa em Curicica? Se você construir a frase desse jeitinho, ela assiste em Curicica, significa morar, residir. Agora, a professora assiste ao desenvolvimento do trânsito na sua casa em Curicica. Aí é de olhar. E se eu for guardinha da CETRANS, assisto o desenvolvimento do trânsito. Vou lá colaborar, beleza? Dois verbos para os quais vocês têm que dar atenção. Verbo, primeiro, é aspirar, que pode ter dois significados. Como vocês viram, eu assisti e tem pelo menos esses três aí. O aspirar pode ter dois significados. Vamos lá. Verbo aspirar. Quando você usa ele como transitivo indireto, aspirar a alguma coisa é de querer, desejar, almejar, ter vontade. Então, o candidato aspirava à aprovação. Esse A com acento grave, com crase. O candidato aspirava ao emprego. Deixa eu escrever aqui pra você. Na lousa do poder. Se eu disser que é importante aspirar a uma vaga, eu tenho aqui a preposição A, completando o sentido desse verbo. Então, ele vai significar querer, desejar, almejar. Professora, por que não teve acento grave aqui? Não teve crase? Porque não tem o artigo A. O artigo que apareceu foi o UMA, né? Então, se não tivesse o UMA, eu faria assim, ó. Aspirar a vaga, que é querer e desejar. Aí seria com a crase, né? Com o acento grave. Agora, se eu botar o artigo aqui, aí eu deixo lá sem o acento grave. Quer dizer, essa preposição é obrigatória. Se tiver com o artigo A do lado, né? Se tiver subentendido um artigo aqui ao lado, aí você bota o acento. Se não tiver, tiver separado assim, aí você deixa sem o acento. Vocês entendem essa diferença? Isso é bem importante. Isso é pegadinha de prova pra caramba. Agora, se eu disser que eu vou aspirar a poeira dos móveis. Aspirar a poeira. Você vê. Tá aqui o A, só que ele não é uma preposição. Tanto é que eu não tenho aqui o uso do acento grave. Poderia ser aspirar a poeira ou aspirar o pó. Vou trocar pra o pó, pra você entender melhor. Pra você visualizar mais isso aqui. Aspirar o pó. Esse aqui já é de usar o aspirador e sorver, puxar o pó. Tem uma ambiguidade? Tem. Diga não as drogas, né? De aspirar o pó não é o mesmo, não é o caso. Não é isso que é pra você fazer, não. É pra fazer uma faxina mesmo no nosso caso. Mas você vê, se eu desejo o pó... Calma aí. Porque alguém pode fazer uma gravação que é só dessa parte, eu falando que eu desejo o pó. Deixa eu trocar de exemplo. Tô pensando que a internet é muito perigosa. Se eu disser que eu quero alguma coisa, eu vou dizer que eu aspiro a... Se eu disser que eu quero puxar, sorver, né? Como se fosse com um aspirador, aí eu digo que eu aspiro alguma coisa. Entendeu? Então, se eu disser que eu aspiro ao pó, tem uma metáfora em relação à morte. Já fica aqui um hashtag reflita, tá? Pó é sinônimo de morte, até biblicamente, né? Do pó viemos ao pó voltaremos. Se eu disser que eu aspiro ao pó, é porque eu desejo isso. Se eu disser que eu aspiro o pó, é porque eu sou limpinha, estou aspirando minha casa. Hashtag reflita, se não é só uma aula de português. Diga não as drogas, não morra. Aspirar a alguma coisa é querer. Aspirar a alguma coisa é sorver, puxar. Outro verbo muito importante aqui, o verbo visar. O visar transitivo indireto, visar a alguma coisa, também significa desejar, querer, almejar. Então, se eu disser que o rapaz visava ao emprego, é porque ele queria aquele emprego, ele desejava aquele emprego. Visar a alguma coisa é querer, desejar. Agora, se você visar alguma coisa, aí podem ser dois significados. Pode ser visar de dar o visto. Então, eu posso dizer que a professora visava os cadernos. Ela pegava cada um e dava o visto. Lembra dessa época? Então, visar alguma coisa pode ser de dar um visto, visar o cheque, visar os cadernos, fazer aquela rubrica, que não é rubrica, é rubrica. E pode ser também colocar como alvo. Então, de alvejar mesmo, assim, no sentido físico da coisa. Se eu disser assim, ó, o policial visava o joelho do bandido. Ele colocava o joelho do bandido na mira. Visar alguma coisa. Beleza? Se eu disser que ele visava ao joelho, ele desejava aquele joelho ali. Cadê o seu fetiche? Tudo bem, também nós estamos aqui pra julgar. Agora, visava o joelho, é porque ele tinha o joelho como alvo. Beleza? Então, você vai anotar aí, ó. Tanto o verbo visar, quanto o verbo aspirar, quando eles são verbos transitivos indiretos e exigem a preposição a, eles vão significar querer desejar. Visar a alguma coisa, ou aspirar a alguma coisa, significa querer desejar. Agora, sem a preposição, o aspirar, você lembra do aspirador? E o visar pode ser do caçador, que coloca, né, como mira, ou alguém que dá um visto em alguma coisa. Muito importante, como isso aparece no concurso, a pegadinha de prova disso aí. Às vezes, a questão fala o seguinte, substituindo o verbo aspirar pelo verbo querer, não há necessidade de correções para o restante da frase, vamos dizer assim. Aí, a frase tá lá. O candidato aspirava ao emprego. Se substituir, o significado fica ótimo. Só que o verbo querer não pede a preposição a. Então, quando eu aspirar, para ter o significado de querer, precisa do ar. Mas, quando é o querer, não precisa do ar, tá? O querer, inclusive, muda de significado se você botar um ar aí no meio. Porque eu vou chegar nele já, já. Então, o candidato aspirava ao emprego, o candidato queria o emprego. Tem, sim, necessidade de fazer correção no resto da frase, beleza? Vocês entenderam o que eu acabei de falar? Quem entendeu, digite o Glória. Vou fazer com visar. Eu visava a vaga. Eu visava a vaga. Com crase, com acento grave. Visar a alguma coisa. Significa a mesma coisa que querer, que desejar. Mas, se uma questão colocar assim para mim, trocando o verbo visar pelo verbo querer, não há necessidade de correção no restante da frase ou de alteração no resto da frase. Certo ou errado? Errado. Porque, apesar de ter o mesmo significado, se eu trocar o visar pelo querer, eu não vou precisar da preposição a. Então, ao invés de eu visava a, com classe K, eu queria a vaga. Aqui, se fosse emprego, ó, eu visava ao emprego. Ao, preposição mais artigo, com o verbo visar. Se fosse o verbo querer, eu visava o emprego. Não vai precisar da preposição, porque é o VTD. Querer, nesse sentido aqui do visar, não pede preposição. Quem pede a preposição é o próprio visar. Eles têm a mesma ideia, mas você quer alguma coisa. Você visa a alguma coisa. Essa é a diferença. Deu pra entender? Vou colocar mais um exemplo. Vou botar com aspirar, que é a mesma coisa. O verbo aspirar, quando é transitivo indireto, e quando ele exige a preposição a, ele significa querer, desejar. Então, se eu quero dizer que eu tô querendo o pedido, aquele pedido, né? O pedido. Cada um pode vislumbrar o pedido que quiser aí. Aí, eu vou dizer assim. Eu aspirava ao pedido. Eu queria, eu desejava, eu aspirava ao pedido, né? Com a preposição a. Pra o aspirar ter esse significado, tem que botar a preposição a. Agora, significa a mesma coisa que querer? Significa. Só que se trocar o aspirar pelo querer, a frase vai ficar igual? Não, porque o verbo querer, nesse sentido, não pede a preposição a. Então, ficaria assim, ó. Ela aspirava ao pedido. É a mesma coisa que dizer que ela queria o pedido. Só que o querer não pede esse A. Quem pede esse A, obrigatoriamente, é o aspirar ou o visar. Mesma estrutura. São sinônimos. Mas esse aqui pede preposição. O de baixo não pede. Beleza? Vou passar pro próximo verbo, que é o querer. Que a gente acaba ficando na mesma, né? Respira quando que tu vai entender agora. Cola aqui no trem, ó. Eu quero água. Tá o sujeito eu. Aqui o verbo querer, que é um VTD. Ou seja, o complemento dele não pede preposição. Eu quero o quê? Água. Objeto direto. Paz. Isso aqui é o padrão. Eu quero alguma coisa. Beleza? O verbo aspirar e o verbo visar, se você botar um complemento com A, com a preposição A, ele vai ter esse mesmo significado aqui. Então, se eu disser assim, ó. Eu aspiro a água. Com acento grave, né? Porque tem a preposição A aqui, ó. Eu aspiro a água. Água significa a mesma coisa que o de cima. Eu quero água. Só que o aspirar, pra ter esse significado, obrigatoriamente, tem que ter preposição aqui. Ele é transitivo e indireto. Tem o mesmo significado, mas o verbo querer é sem preposição. O verbo aspirar é obrigatório essa preposição aqui. Se você não botar a preposição, eu aspiro a água, seria você fazer isso aqui, ó. Entendeu? Não sei qual é a onda que dá. Não sei se vale a pena, não. Fica no sentido de sorver, puxar. Verbo querer. Transitivo direto no sentido de desejar, almejar. Você quer alguma coisa. Então, eu quero chocolate. Eu quero água. Eu quero liberdade. Eu quero vacina. Eu quero alguma coisa. Mas, existe uma expressão que é querer a. Que eu já até dei essa dica no TikTok, lá no dia do... No dia do... Dicas de paquera. Querer a. É desejar o bem. Então, tem uma expressão que é assim, ó. Eu quero a você como um filho. Sabe como é que é? Eu quero a esse menino como se fosse da minha família. Então, você querer a alguém, colocando essa preposição, não é de desejar a pessoa, mas de desejar o bem para ela. Entendeu? Isso é uma expressão. Isso aparece em prova. Então, você tem que ficar ligado. Então, qual foi a minha dica? Pra quem estuda e não tem tempo de paquerar, já pega aqui uma dica de regência e joga lá na paquera. Que você junta uma coisa com outra. Você fala assim pra pessoa, eu quero a você. Dificilmente ela vai saber essa regra. Porque essa regra é nojenta, né? De regência. Se você fala assim, eu quero a você. Aí ela fala assim, eu também. Bora marcar aí. Esse encontro, esse date. Tava que bom que você falou, que eu já ia falar também. Gol. É gol. Entendeu? Cruzou pro Bruno Henrique. Foi. É gol. Agora, se você disser, eu quero a você. A pessoa fala, não, não tem nada a ver. Você tá confundindo as coisas, sua amizade, lá lá. Você fala assim, não, meu bem. Eu quero a você. Significa que eu te desejo o bem. Aquela regrinha de regência. Verbo querer, com a preposição a, é te desejar o bem. Good vibes, entendeu? Assim, te quero em Cristo. Não, te quero em Cristo não. Eu te amo em Cristo. Sabe como é que é? Eu te amo assim, os olhos do pai. É aquela coisa fraterna. Você que tá confundindo as coisas. Não, beleza, entendi. Entendeu? Então você vê. Porque se fosse a real, você deveria dizer, eu quero você. Ó, papo reto. Quero você. Vai ou racha? Transitivo direto. Agora, quero a você. Transitivo indireto é de querer o bem de desejar. Entendeu? Vocês podem fazer. Se der certo, faz o print e me manda. E me chama pro casamento. Me chama pra festa. Se emplacar de vez. Aqui você não aprende só o português. Aqui você aprende a desenrolar. Sempre tem que resolver seus problemas. Entendeu? Então por isso, que quando você for trocar o aspirar pelo querer, você tem que fazer a alteração. Porque se ficar, eu quero a... Com case, né? A água fica eu quero bem a água. Não tem nada a ver. O verbo esquecer, ele não vai mudar de significado. Mas o lembrar pode mudar. Deixa eu mostrar pra vocês aqui na lousa. Pega o caderno pra anotar que é esse absurdo da vida. Enquanto isso, vai deixando um like aí. Quem não deixou ainda, duas frases aqui. Eu... Aqui. Eu esqueci você ou eu me esqueci de você. Veja bem. Jogo dos sete erros aqui. Quando eu digo eu esqueci você... Eu tô trabalhando com VTD e não tem pronome aqui. Só o pronome reto, né? Que é o sujeito. Eu esqueci alguém ou alguma coisa. Eu esqueci você, eu esqueci a festa, eu esqueci a data. Sei lá. Esqueci alguma coisa. Agora, eu me esqueci de alguém. Repita comigo esse mantra. Ó, se tem pronome, tem que ter preposição. Se tem pronome, tem que ter preposição. Se não tem pronome, não pode ter preposição. Se tem pronome, tem que ter a preposição. Se não tem pronome, não pode ter a preposição. Tá? Então, eu não posso falar eu esqueci de você, formalmente. Eu esqueci, eu esqueci alguém ou alguma coisa. Eu também não posso falar eu me esqueci você. Não pode. Se eu botar o me aqui, vai ter que aparecer o de aqui. Preposição. Isso vale pra qualquer pronome, tá? Porque eu me esqueci, tu te esqueceste, ele se esqueceu, nós nós esquecemos, vós vos esqueceste, eles se esqueceram de alguma coisa. Então, eu esqueci você. Agora, eu me esqueci de você. Amém ou misericórdia? Se tem pronome, tem que ter preposição. Pra qualquer verbo? Não. Só pro verbo esquecer e pro verbo lembrar. Aqui, gente, o sentido é o mesmo, tá? Eu esqueci você ou eu me esqueci de você dá no mesmo. Eu tenho uma teoria. Eu acho. Não tá escrito isso em lugar nenhum. Mas eu acho que quando eu falo eu esqueci você, ah, meu filho, acabou. Eu esqueci você. Já era. O nosso amor, já era. Já foi. Quando eu falo eu me esqueci de você, aí eu já acho que é um negócio assim, eu me esqueci de você. Fiquei de te ligar, não liguei, entendeu? Mas não tem essa regra. Isso é assim, é uma... A chance é minha, entendeu? Eu que acho. Mas não sei se tá... Depende. A gente vai avaliar sempre cada contexto, tá? Agora, já o verbo lembrar, tem umas tretas aqui pra gente analisar. Ó, vou colocar aqui pra você. Ela lembra a mãe, ela se lembra da mãe. Mesma coisa, se tem pronome, tem que ter preposição. Se não tem pronome, não pode ter preposição. Só que o significado fica bem... Bem diferente, né? Quando eu digo que ela lembra a mãe, podem ser dois significados. Que ela é parecida. Essa menina lembra muito a mãe dela, né? Ela lembra a mãe. Ih, lembrou a mãe agora e tal. Que é bem parecida. Ou a gente pode dizer que ela faz um lembrete. Fala, mãe, não esquece. Lembra a sua mãe. Sabe como é que é? Tipo assim, faz o lembrete. Agora, ela se lembra da mãe, já é o quê? Ela tem a mãe na memória. Ela tem a recordação. E mais uma vez, eu não posso falar ela lembra da mãe. Não. Ela lembra a mãe. Que também pode significar ter na memória, tá? Nada impede. Agora, ela se lembra da mãe. Também não posso falar ela se lembra a mãe. Não rola. Tem pronome, tem que ter preposição. Não tem pronome, não pode ter preposição. Gente, quanto mais vocês comentam, compartilham, salvam minhas postagens lá no Instagram, mais o Instagram me mostra para outros seguidores. Quanto mais engajamento tem, mais eu consigo crescer e fazer o projeto andar. Então, sempre que vocês puderem, comentem nas postagens. Só que eu não tenho nada para postar. Manda um foguete. Uma fada. Marca um amigo. Escreve uma frase de Caetano. Se vira. Me dá essa moral lá. Que eu sei que vocês, vocês podem. Vocês conseguem. Então, dois verbos aqui que não vão mudar de significado, mas que a gente, no dia a dia, acaba trocando bastante a regência. Então, vou reforçar. Verbo ir e verbo chegar. Verbo ir e verbo chegar. Os dois vão exigir a preposição a em contextos formais, como da prova de concurso. Então, você vai a algum lugar e você chega a algum lugar. Você não chega no lugar, você chega ao lugar. Você não vai no banheiro, você vai ao banheiro. É claro que no dia a dia a gente acaba falando na, no, não tem problema. Mas, formalmente falando, você vai a e você chega a. lembrando que, antes de nomes próprios de lugar, tem a regrinha de crase específica. Se você vai a e volta a de, crase pra quê? Se você vai a e volta a da, crase no A, que na verdade não é a crase, é um acento grave, né, que você tem que botar, ok? O último verbo que eu não posso deixar de falar dele aqui é o verbo preferir. O verbo preferir, porque a gente também erra muito no dia a dia. A regência oficial do preferir é transitivo direto e indireto. Ou seja, você prefere uma coisa à outra. Uma coisa à outra. É claro que de frase pra frase você vai adaptar. Mas, em geral, eu poderia dizer assim, eu prefiro o chocolate, o sabor, né, eu prefiro o chocolate ao morango. Eu não devo dizer prefiro chocolate que morango ou prefiro chocolate do que o morango. É preferir uma coisa à outra. Sabe outra coisa que não pode falar? Prefiro mais. Se você prefere, já é mais. Já é que você gosta mais. Então, você prefere... Tá ótimo, a gente já entendeu. O preferir, ele já tem um grau maior, né? Já rola uma gradação entre o gostar e o preferir. Vamos lá. Reflita comigo. Reflita comigo aqui. Prefiro o chocolate ao morango. Eu coloquei um artigo antes do chocolate, não coloquei? Aí eu coloco um artigo aqui também, antes do morango. Porque a vida é assim, igualdade para os crias. Se o chocolate tem o artigo O, o morango também tem o artigo O. E tá tudo bem. Mas se eu disser que prefiro chocolate a morango, também tá legal. Ó, não usei artigo antes do chocolate, não preciso usar antes do morango. Quem é obrigatório aqui é a preposição, não é o artigo. Prefiro chocolate a morango, ok? Então, prefiro o chocolate com artigo ao morango com artigo. Vou lá um artigo aqui, rola um aqui também. Agora, se eu não usar antes do chocolate, eu não vou usar antes do morango também, porque a vida é justa. Prefiro o chocolate a morango. Beleza? Até aqui a gente tá bem, não tá? Tá tudo tranquilo. Prefiro isso àquilo. Muito boa. Agora, como a palavra feminina, vamos pensar. Ó, prefiro o quê? A praia, objeto direto. a cachoeira, objeto indireto. Tanto é que tá com acento grave aqui representando que houve o encontro do artigo com a preposição. Tem artigo aqui, tem artigo aqui. O que é o acraseado? Nada mais é que dois as, né? Uma preposição, mais um artigo. Então, meu povo, minha gente linda, minha tropa do aprova, se eu tenho aqui, prefiro a praia com artigo, aqui tem artigo também. Se eu tirar, prefiro praia, a cachoeira. E eu não vou precisar de acento grave aqui porque eu tô eliminando um A. Se eu não uso artigo aqui, eu não uso aqui também. Se eu não uso aqui, não precisa de crase. Aqui é só uma preposição. Igual quando a gente falou a morango, certo? Eu vou falar outro exemplo. Ó, eu prefiro o futebol ao vôlei. Eu prefiro o futebol ao vôlei. Esse verbo preferir nesse caso é verbo transitivo direto e indireto. Eu prefiro o quê? O futebol. A quê? Ao vôlei. Objeto indireto. Ao vôlei. O futebol. Objeto direto. Eu usei O antes de futebol. Por isso que eu usei O antes de vôlei também. Mas isso não é obrigatório. Eu poderia dizer assim, prefiro futebol a vôlei. Certo? Se eu não botasse o O antes do futebol, eu também não precisava botar antes do vôlei. Prefiro isso aquilo. Bom, prefiro futebol a vôlei. Agora, pensando isso com o exemplo de palavra feminina. Eu prefiro a luta a natação. Eu prefiro a luta com artigo a natação. Esse a natação com acento grave. Por quê? Se teve artigo antes da luta, vai ter artigo antes da natação também. Tá tudo bem. Agora, se eu botar assim, eu prefiro luta a natação. Luta sem o artigo. Aí, eu não boto o acento grave também antes da natação, porque não vai ter artigo lá. Tem artigo? Vou usar ou ao ou a com crase. Não tem artigo? Vou usar o a sozinho. É isso. É só isso. Tá bom? Pagar, perdoar e agradecer são os verbos da igreja. Pagar os seus pecados. Perdoar seus inimigos aos seus inimigos e agradecer as suas bênçãos. Nesses verbos aqui, só nesses verbos, a gente vai ter esse cuidado. Quando você tiver um complemento que é coisa, vai ser objeto direto. E quando o complemento for pessoa, vai ser objeto indireto. Por exemplo, já perdoei seu erro ou o seu erro direto. Erro é coisa, não é? Então, já perdoei o erro, verbo transitivo direto. Agora, já perdoei ao seu amigo. Falei ao seu amigo, mas nem ao seu valente aqui na hora. Já acaba até uma edição aqui. Seu amigo é uma pessoa, então, obrigatoriamente, eu tenho que usar um a antes. Perdoei o seu erro, transitivo direto. Perdoei ao seu amigo, indireto. Isso vale para o pagar, para o perdoar e para o agradecer. Os três verbos aí. Beleza? Os verbos da igreja você tem que saber de cabeça. Os outros verbos, você não precisa se preocupar com isso. Se é coisa, se é pessoa, você vai respeitar a regência de acordo com o que você estuda. Mas com pagar, perdoar e agradecer, lembre-se sempre, coisa, objeto direto. Pessoa, objeto indireto. Beleza? Não tem jeito, vai passar. Beijo e fui. tchau. Tchau. Tchau.